Olá, bom dia, eu sou Renata Corsini e o repórter NBR está no ar com as notícias do governo federal desta quarta-feira, 3 de agosto. A temporada de seca no país está só começando e mais de 48 mil focos de queimadas já foram registrados desde o início do ano. O número é 60% maior que o mesmo período do ano passado, segundo o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Vamos conversar com Paola De Horte. Paola, o governo lançou uma campanha para alertar a população, não é isso? Isso mesmo, Renata, bom dia. O Ministério do Meio Ambiente faz um alerta para que a população evite queimadas desnecessárias em áreas de matas. Essas queimadas podem elevar o número de casos de incêndios florestais, sobretudo nas regiões norte, nordeste e centro-oeste. A seca dos últimos dois anos fez com que o Brasil atingisse um recorde histórico no número de incêndios em 2016. Segundo o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, desde o início da série histórica, que foi em 1998, não se registrava um número tão alto de casos de queimadas. E essa situação tende a piorar. As queimadas são prejudiciais para o meio ambiente, para a flora, para a fauna, para o solo e para o ar, mas também para a saúde das pessoas e para a produção agropecuária. Ontem, o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, fez um pronunciamento lançando a campanha contra as queimadas em cadeia nacional de rádio e de televisão. Vamos ouvir um trecho. Estamos fiscalizando queimadas criminosas e, principalmente, orientando os produtores rurais no preparo da terra, utilizando as melhores práticas. Então, o ideal é que, antes de lidar com fogo, o produtor procure orientação nos órgãos ambientais do seu município. Se autorizado, o acero deve ser feito. Evite acender fogueiras, soltar balões, jogar pontas de cigarro acesas e fazer queimadas, por menores que sejam. Para o governo, a prevenção dos incêndios é prioridade, principalmente nesse momento tão crítico e emergencial. Renata, a população pode obter informações sobre prevenção e combate às queimadas pela linha verde, que é o 0800-618080. E, durante o dia de hoje, o presidente em exercício, Michel Temer, tem uma série de reuniões aqui no Palácio do Planalto. Daqui a pouco, às 10 horas, ele recebe o ministro da Integração, Helder Barbalho. E, às 16 horas, no meio da tarde, ele participa da solenidade de apresentação dos oficiais generais que foram promovidos recentemente. Renata? Obrigada pelas suas informações, Paola. Daqui a pouco a gente volta a conversar. E no Rio Grande do Norte, 82 pessoas foram detidas nos últimos cinco dias, suspeitas de envolvimento nos ataques criminosos na região metropolitana de Natal. As Forças Armadas apoiam as ações de segurança pública. O Estado enfrenta uma onda de violência marcada por incêndios a ônibus, carros e ataques a prédios públicos, após o governo estadual começar a instalação de bloqueadores de celular na penitenciária de Parnamirim, na Grande Natal. Até o dia 16 deste mês, 1.200 homens do Exército e da Marinha vão apoiar o efetivo estadual na segurança de locais indicados pelo governo e também no patrulhamento. O auxílio de tropas federais foi autorizado após pedido do governador Robinson Faria. E o Rio de Janeiro tem agora um Centro de Cooperação Policial Internacional que foi inaugurado nesta terça-feira. Lá será feito o monitoramento de segurança durante os Jogos Olímpicos. O centro é uma parceria entre o governo brasileiro, por meio da Polícia Federal, e a Interpol, por meio dos comandos de inteligência de 54 países. O Centro de Cooperação Policial Internacional vai funcionar 24 horas por dia na segurança dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. A iniciativa é uma parceria entre o governo brasileiro, por meio da Polícia Federal, e a Interpol. 250 policiais de 55 países vão atuar de forma conjunta aqui no centro do Rio de Janeiro e em Brasília. É a maior operação de cooperação internacional de inteligência da história do Brasil e da Interpol. Além das informações que chegam dos países com integrantes nos centros de cooperação, as unidades também recebem dados dos centros integrados de comando e controle das cidades que vão sediar o torneio de futebol das Olimpíadas. Parabéns à Polícia Federal, parabéns à Secretaria de Grandes Eventos, cuja parceria permitiu toda a reforma desse andar e a instalação de um centro de cooperação policial internacional, com tudo o que há de mais moderno no mundo. E parabéns e meu agradecimento aos 55 países que juntos têm mais de 250 integrantes entre Brasília e Rio de Janeiro para nos auxiliar nesse combate inteligente à criminalidade. E mais integrantes da comitiva da Austrália chegaram à cidade do Rio de Janeiro. Eles desembarcaram na madrugada desta quarta-feira a bordo do avião da Força Aérea Australiana. Outras comitivas que vão chegar à Cidade Maravilhosa hoje são da Itália e do Canadá. E o Fogo Olímpico chega neste momento na cidade do Rio de Janeiro. A Lamparina atravessa a Baía de Guanabara de barco. O prefeito Eduardo Paes recebe o símbolo dos Jogos Olímpicos Rio 2016 na Escola Naval. Paes será o primeiro condutor da tocha na cidade. O Fogo Olímpico passou três meses rodando o Brasil. Percorreu 324 cidades de todos os estados e também do Distrito Federal. Foram 20 mil quilômetros percorridos. Um time de 12 mil e 500 condutores. E você acompanha mais da chegada da tocha ao Rio de Janeiro nos nossos boletins de hora em hora. Não perca! Faltam dois dias para os Jogos Olímpicos e 35 dias para os Jogos Paralímpicos Rio 2016. NBR, somos todos Brasil! Está chegando e nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. E você, continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.